. Boa tarde. Por acaso eu não vi um coelho branco que passou por aí, de repente. Coelho? É. Não, mas por que você está procurando coelho com a espingarda? É que eu comprei um casal de coelho faz seis meses, e até agora não botaram nenhum ovo e eu quero matar tudo. Mas coelho não bota ovo! Mas como é que disseram que tem ovo de coelho na Páscoa? Ah, é só história. Mas eu quero matar todos esses coelhos, eu quero comprar duas galinhas botadeiras. Não, mas aqui não tem coelho, viu? Mas aqui é um lugar muito perigoso, vai acabar achando alguma cobra ainda. Vai lá, não limpa. Ah, mas eu vi esse de uma cobra de 32 metros. 32 metros? É. Mas dava 200 quilos então? Não, não, não. Acho que dá um quilo e meio, mais ou menos. Que jeito, uma cobra de 32 metros, vai pesar só isso? É que 32 metros era a distância que eu estava da cobra. Ah, tá. Tio e sobrinho, ihu!